E aí meus queridos, quem tá falando é o Patife, Rainbow Six, Ranked, com os likes que eu joguei no vídeo de ontem, então eu espero que vocês gostem, vambora que o bagulho vai ser louco, eu vou jogar de ela, cara eu não sei jogar muito assim, vai passar aqui o Bennett, o Bennett não, o Moke, Patife, sai aqui de um vídeo, acho que amanhã querido, Não dá salve pro Filace aí, demorou, salve pro Filace, é nóis, mas aí mano, full foco, deixa eu sentar direito também, eu tô sentando com a perna acertada, tô todo torto hoje, tá então, eu gosto de colocar um aqui, Vocês querem que abra alguma ligação? Da direção da porta, mas eu abro aqui, ó O cara aqui dá pra ajudar a dar um cover ali, aqui dá pra colocar um desse, aqui dá pra colocar um desse Ahn, aqui dá pra colocar um desse Beleza Beleza Tentar circular nessa aqui Tem aqui perto de mim apologies O...? Amor Reloade, covers me Poxa, tomei da onde? Dragão No dragão, acho que custa uma boca Deitinho pra aqui Banheiro, banheiro Não, foi isso aqui porque o bagulho tá louco Pega essa MG, mano, pega essa MG O que é isso? É na fogo, não dá pra trocar Down, down, down Ah, esse tá embaixo Tá por aí mesmo, passou a esquerda Pera aqui Entrou em algum lugar aí, caiu na ela Gaixas Ela tava por aí, partiu Ah, não Tá dentro do bomb já, tá dentro do bomb não Tá dentro do bagulho Tá na porta aí, ó Tá descendo esse cara pra pegar aqui Esse BlackBJ comeu, hein Pra direita, o Smoke Só direita Morri pra direita aí, bicho Plantando a bomba A aí B Ótimo O que é isso? 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 Só tem um, só tem um, boa Já pensou, moleque? O cara brilha assim, de repente vai andando entrando e pisando numa Claymore Meu Deus, velho Mano, eu sempre tomo marotada nesse mapa no primeiro round, velho É, delay, 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 delay Bolada Mas a gente vai fazer o seguinte Eu vou tentar spawnar aqui no duto Não, o duto é... Spawnar aqui no airport, a gente vai junto com os caras Mano, eu sempre tomo marotada nesse mapa É, um dom que eu tenho Tá no meu currículo Pra ti especialista em tomar marotada na... Na torre pirocanha, hein Vambora, foco, guys O seu drone tem encontrado uma bomba Vou tentar abrir pra cá, ó 10 segundos para inserção 5 segundos para ir Não vi o drone, beleza O defuser foi segura Proceda para a bomba e o defuse O balde marotando Peraí que eu destruí as câmeras Peraí que eu destruí as câmeras Peraí que eu destruí as câmeras Escritorio tem lá Tem uma câmeras aí, ó, EBT Sim Quebrei a câmeras Tem uma câmeras aí, ó, EBT Tem bench aqui Tem que... Tem que... Tem que... Tem que fazer? Eu não sei não, mano Tem que fazer? Tem que fazer? Tem que fazer? Tem que fazer aqui, Patrícia Tem que fazer? Tá aqui comigo Tá no bom aqui, Patrícia Tá no bom Boa, time Valeu time Fiz porra nenhuma Ah, tô jogando? Caraca, véi Hoje não é meu dia, mano Consegui morrer pelo pezinho, mano Ih, véi Na última, também fiquei um pouco ruim Era a primeira minha a falar, fiquei um pouco ruim naquela agora A dede é nóis aí, Patrice É, depois tu chama o Drazy lá, chama a galera toda aí Aí ele tem que trocar a mesa dela lá no Potentes, é que é a do mim Opa, aí sim, hein, mano Melhor discote do Brasil, se você ainda não tá nele, link tá sempre na descrição Depois tu faz uma live, tu chama nóis aí Só vamo Tem mais os caras me carregando desse jeito, pô, tô precisando de galera pra me carregar mesmo Vamos montar um squad, gente, tem um amigo meu pra entrar Demorou Só aceitar aí, eu temos Ai, que raiva Faltou uma reforça aqui, hein Tem reforça aí, Patrice Tem, vou fazer por dentro aqui pra você colocar ela Na mirada pra contar Quer por fora, eu coloco por fora Eu coloco aqui, calma Aí mesmo, aí mesmo Mano, eu dei ralbeck na janela quatro vezes em seguida, mano Vem aqui, Yeager Vem aqui agora, você já foi espontado por hosteles, voltá-se Atenção frenzinha Mata o Blackbeard, matei, eu tô em baixo, Patife. Nossa, eu tô meio do bomba. Esquerra, Patife, esquerra, esquerra. Você vai ser detectado se permanecer nessa área. Você tem sido encontrado. Patife é doente. Atrás, Patife. Atrás de você. Uma bomba. Mal. Mano, eu nunca fiz uma rodada horrorosa. Meus movimentos não faziam sentido. Ai, ele quase acertou. Ah, que raiva, levei o mirado, mano. Se eu tivesse do mirado, teria pego essa arrombada. Ah, tudo bem, tudo bem. Foi horrível, foi horrível. Pelo menos eu vi que a mira não tá tão desafinada assim, né? Meus movimentos foram estúpidos, mas a mira não foi das piores. Ai, ai, ai. Eu pensei que ali tinha aquela varinha. Mano, eu sempre pulo naquela janela, velho. É incrível o meu dom de pular na janela, merda. Eu tô falando pra vocês, mano. É o dom de jogar errado no mapa. Às vezes mesmo jogando errado funciona, mas não deixa de ser jogar errado. Ai, meu Deus do céu. Vambora, vai. Vamos concentrar. Tô dando uma olhada se tá tudo certo aqui pra hoje. Tá tudo certo. Vambora. Vambora. Eee ai. Ten segundos depois. Inscreva-se em 5 segundos. O defuso foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Faça sua caminho para sua localização e difuse-la. Não consigo entrar. Me distraio muito nesse round de drone. Você está com defuso, não é? O defuso não está mais em sua possessão. O defuso foi recuperado. Você deixou o defuso. O defuso agora está seguro. O defuso foi recuperado. 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 Está em cima, está em cima. Ah, tomei de cima Tá indo, tambor, tambor Na sua, na sua frente Beleza, belo momento pra lagar o jogo Jogou que sabe, hein 10 de vida, não adianta mais nada também Oco, tá em cima de você, eu confio, mano A câmera aí, a nossa frente Chama ela Rodeio, 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 fui no mesmo lugar Ai, meu Deus A câmera te viu Bom, vamos aí, que dá pra ganhar Um, quatro, mano, que Concentrar que vai, porra Jogar de suporte, tá foda Confiei, agora vai dar bom, mano É agora ou nunca Isso aí tem que ser agora, vai ser agora, mano Confia, confia, porra Vai ser agora Ah, tem que ser frenético, velho O cara entra, trava, e aí ele vai rutear pra cá E aí, na hora que eu rutear pra cá Ele vai ter uma trap aqui, assim, ó Pega todos os ângulos com essa trap aqui, beleza Eita, porra Olha isso Caralho Da, daí, então Calibrating air compression, all set Se ele pular e tentar me dar pré-file, ele vai querer a minha trap Tá tirando a janela aqui perto de mim Nós duas, inclusive Se passar aqui correndo, morre Op-4, locate-a-bomb, detect-a Não, 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 não Beleza Beleza, então eu estou aí tirando o capitão O ângulo que ele pode pegar é aquele ali, ó Nossa, ele é retiro pra caralho Tentar entrar aí, me dá pré-fire e morre na trap É simples Tem rapel? Tem rapel aí Aí, aí mesmo, aí ela, aí mesmo Tem rapel, a Twitch Não fica dando a cara não, aqui onde está terminado, eu estou olhando Boa, boa, vai tentar pular e vai cair na trap, ó Relaxa, tem trap minha, se pular aqui ele morre Se pular aqui vai cair na trap, velho 5 segundos, 5 segundos remaining 1-0-4 remaining Cara, porra, se eu jogar pela vitória, filho, pelo ponto Independente de qual janela que ele pulasse ali, ele cair na trap, tá ligado? Então eu estava tranquilo, você vê que ele tentou, tentou, tentou me tirar dali com as churinhas de flash, os caralho Na hora que ele smoke, eu fiquei até feliz, porque aí ele ia pular cego, né? Beleza, deu bom, mano Vou fazer mais um roundzinho de ash Tentar ganhar agora, mano Eu preciso dar aquele meu rush antes do meu time morrer Por quê? Porque aquele rush, eu... Diminuo o número de adversário, né? Então se eu conseguir botar... Se eu conseguir matar dois, velho, já ia fazer minha parte já Porque aí meu time vai ficar 4x... 4x3 e a gente ganha Os moleques jogam bem e tal, tem noção, trocam cal Só preciso fazer minha parte, velho Preciso dar um rush, precisa ser um rush bem colocado Vamos descobrir onde é que está a bomba Vamos pensar por onde a gente vai entrar Vamos definir esse jogo, mano 3x2, eles não podem colocar aqui em cima porque eles vieram aqui em cima Eles não podem colocar... Chá, eles ainda podem colocar chá não, né? Cozinha Mas eles têm uma bomba na cozinha, mano Ah, eles podem colocar chá ainda, sério? Que merda, hein, mano? Chá é difícil de rushar, velho Cuidado com o marotada, mano 2x2, antes de inserção A Valkyrie tocou o câmera já O defuser está agora segura Proceda a bomba na locação e defusa O defuser está agora segura Vocês viram quem é o último? Não Não Coloca o clima aqui, tru... Cerca a área de desfile Perto a atividade Não estou segurando... Tem um no drone do Black Tá marotando Perto de você é Ying e Banna Podia ter feito a minha parte né mano, ai meu Deus, que decisão burra velho, é muito ruim de ruxar ali tá ligado Eu devia ter estourado aquele arame e dado a volta, ter circulado Ó, o Hulk tá na bomba A mira tá ali, a mira tá ali, onde você atirou Tá strafando, tá atrás da mira, tá atrás da mira Dá cara não Essa arma atira papel, mano Eu vacilei, mano Esse escudo do Black B de Douro é pra dois tiros só Esse cara bugando escudo, como é que é A mira tá lá ainda, a parada A escada não tá na escada Eu vou tentar por baixo Volta Caralho, cara que raiva que eu tô de mim mano, desse rush velho, ai meu Deus Mais um Não, tá na cheira aí, não, não Nunca pode ser ranked tranquila, nunca pode acabar 4x1, 4x2, não, tem que ter desempate Vambora Torcer pra defender Nossa, a maluca deu o último tiro, né, véi Araca, mano Ah, que rush burro do caralho Mas vambora, vai, concentrar As traps da Frost deu certo uma Não dá pra contar que elas vão dar certo de novo Onde é ela, véi? Onde é ela tentar circular? Puta, cara, esse raiva Tudo bem, vamos concentrar, mano Manter a calma Preciso ganhar, preciso ganhar agora A gente defendeu o menor escritório, vamo Ah, eu não fui de frost, Demo Você quer pegar chapa Puta, agora me fudeu um pouco Não tem mira nem frost, a gente defendeu bem aquela rodada A gente tá de mira e frost, véi Well secure Ten seconds Tom, it's done Five seconds to insertion Flying out Op 4 has located a bomb Please, device Please, device Tenho de uma flada aqui Tem de uma flada aqui Rapel do nosso lado, mano Rapel do nosso lado, mano Toma, essa dragão Enguia ali fora Mano, eu joguei um round bom e de repente eu virei um idiota, véi Pensei que ela tava mais pra trás, véi Ah, como assim, véi Matou, meu Deus Tem ninguém bom, tem ninguém bom, tem que voltar Tem ninguém bom, tem que voltar, mano 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 If you remain in this zone, you will be detected by hostile Puxei, puxei, na sua direita Vem Não fica dando a cara, não A Ribana abriu aí, mano, a sua direita, ó Bennett Entra Fome Calma bem Assim não, mano Mentira Minha daça Tá, deitado atrás da mesa Tá os dois Miada na ribana abriu Miada na ribana abriu Miada na ribana abriu Ela tá com defesa, será? Tá, não Tá correndo Só te da cara Sai daí Sai daí Sai daí Eu fiz tá coelho, relaxa Ganhamos Boa Boa, time limit expires Três sete, Jesus Pensa em frag não, mano Vamos ganhar, relaxa Vou trocar de boneco, vamo lá Ele é de porte Boneco Adoro boneco, é engraçado, não sei porque também eu acho engraçado boneco Ah, mano Concentrar, velho Tá uma porra de um rush com essa Caralho Dessa extra aqui E a gente leva a porra do jogo, velho Chá Eles vão colocar chá, né? Os cidadãos estão ganhando todas no chá Ó, os caras bugou o escudo de novo, cara Ash, quebra o escudo lá Qual o escudo? O escudo colocou na porta ali Ah, na frente da janela Na frente da janela? Sim, sim, sim É, se a gente tiver colocado Jäger dentro Colocou lá Entra o esquema É, na frente da janela Os caras bugaram Ficam na porta ali A palma tem que correr Ai, cara É, cidadania que vai pular o corredor É, cidadania que vai pular a corredor Vou abrir a camada na palma, que bem Tem mira aqui Tem mira aqui É aquela mira que eu peguei na câmera naquela hora, né? Ebrei a mira. Ô, Twitch, vê se tem alguma coisa debaixo da janela aí. Peguei a mira, peguei a mira. Não tem nada não. Tem buraco embaixo aí. Toma, que bom. Eu vou usar a bomba. Bombear, cara. Minus 30. Bem, está aqui na mira junto comigo. Peguei. Ó, tem uma bombear. Ah, na outra bomba. Bombear. Bombear. Aí mesmo, Twitch. Ah, porra eliminado. Ege, 6 barra 7. Boa time. Ah, meu Deus. Falei pro maluco desencanado freio? Caralho. Que isso já foi melhorando. Segundo. Nossa, mano. Deixa o seu like aí que essa coisa foi foda. Mais uma. É nóis. Beijo. Uma platininha. Sofrido. Solo platina é foda, velho. Meu Deus.